Que ciência não pode ser muito divertida. É assim, de uma maneira simples, que uma feira em São José quer aproximar crianças e jovens da tecnologia. Que tal trocar ideia sobre ciência com engenheiros da USP? Ou até mesmo assistir de perto um pouco do que acontece nas competições de robótica lá nos Estados Unidos? Muito legal, né? Tem diversos brinquedos aqui, robótica, é bem interessante. Um universo para falar de ciência e tecnologia. Isso querendo conectar os estudantes de São José dos Campos, todo mundo que está aqui, com cidades de outros estados, outros países e, claro, tornar a ciência uma grande brincadeira. Nós temos grandes institutos de pesquisa, nós temos grandes universidades, nós temos empresas de tecnologia de ponta. Então, na verdade, faz todo sentido a gente se reunir para mostrar isso para a garotada, para a nova geração, para que ela se instigue, para que ela se motive a participar desse processo. A realidade virtual permite às crianças vivenciar as emoções de uma montanha russa sem sair do lugar. Montanha russa, dá muito medo. Medo? Por quê? Porque é muito alto. Aqui tem até espaço para uma competição de carrinhos de Fórmula 1 que foram projetados por equipes de estudantes em todo o país. O Valdemar que trouxe essa disputa para o Brasil. Os alunos têm que formar uma equipe, uma escuderia de Fórmula 1, mas que é uma microempresa. E nós vamos analisá-la, como eles gerenciam essa microempresa. Esse é o produto final do carro que eles mesmos projetaram e construíram. Ele vem para a pista para ver quem é o carro mais veloz, que é a grande brincadeira. E o que conta muito é o tempo de reação. É uma explosão que define a corrida em poucos segundos. A Yasmin teve duas reações ao mesmo tempo. Tanto que levou até um susto. Você tem que olhar e já apertar. E eu fiquei nervosa, assim. Mas é muito legal. O Science Days vai até amanhã, das 10 da manhã às 8 da noite, no pavilhão Gaivotas, no Parque da Cidade. A entrada é 1 kg de alimento não perecível. E eu fui colombada a pela ATA para levantar e depois00 antes. Obrigado.